Oi gente, tudo bem com vocês? Nós estamos aqui na Praia Brava em Itajaí e hoje eu farei uma trilha meio que alternativa para nós chegarmos no Morro do Careca. Morro do Careca é esse morro que vocês estão vendo aqui na frente, que é um ponto turístico de Balneário Camboriú. Lá de cima do Morro do Careca nós podemos ver tanto a Praia Brava em Itajaí, que é essa praia que vocês estão vendo agora, quanto a Praia do Bureco e a Praia Central em Balneário Camboriú. Já tem aqui no vídeo, esse é o rio Ariribá, é o rio que divide Balneário Camboriú de Itajaí. Então eu estou aqui em Itajaí e do outro lado do rio vocês estão vendo Balneário Camboriú. Vamos para Balneário Camboriú, gente? Aqui ó, Itajaí, Itajaí, cuidado para não cair nas pedras. Itajaí, chegamos ao Balneário Camboriú. Pronto, já estamos em Balneário Camboriú e agora vocês estão vendo Itajaí. aqui. Essa trilha que eu vou fazer é a trilha do Costão do Morro do Careca. Então precisa de um chinelo, precisa de um tênis. Lá de o mar tá bem tranquilo, ó. Pode ver que as pedras estão expostas. Tem um trecho ali na frente que quando o mar tá agitado não é aconselhável passar por aqui. porque aí tem um lugar que você tem que passar por cima da pedra. E com o mar alto fica muito perigoso. Gente, eu vou quinta-feira fazer um passeio, fazer uma viagem, na verdade. E aí talvez eu fique alguns dias sem poder postar nada. São dois estados novos que eu irei conhecer. Uma região do Brasil que eu ainda não conheço, que é a região norte. E aí eu já coloquei alguns vídeos da viagem para o Paraná. e vocês ficarão com esses vídeos por enquanto. Dois estados que eu já conheço e dois estados que eu ainda não conheço. Se der tudo certo, visitaremos dois estados. E aí eu peguei mais material para postar aqui no canal. Eu vou fazer o passeio na íntegra, na medida do possível, aqui do costão, para vocês saberem por onde vocês vão, se quiserem fazer a trilha. E também porque o caminho é muito bonito. Então vale a pena fazer o percurso na íntegra. Hoje é sábado pela manhã, 1º de julho. E dia 6 de julho, se Deus quiser, estaremos embarcando em Navegantes. Vamos lá, curtir a vida e conhecer lugares. Gente, esse trajeto aqui eu aconselho vocês a fazerem pela manhã. E quem não é da área, não fazer esse trajeto sozinho. Porque é uma região que, primeiro, é uma região onde eu já vi algumas pessoas caírem. Então, se você está sozinho e você cai, é mais difícil para alguém te socorrer. E outra que pode ser um pouco perigoso. Não por animais, por seres humanos, infelizmente, não é? E também não faz esse trajeto muito no final da tarde, porque depois escurece e fica muito difícil para você voltar para casa. Olha, gente. Aqui que eu falei para vocês. Normalmente, a gente passa por baixo. Aqui por onde estamos passando. Mas, quando o mar está alto, você não consegue passar por baixo. Ali, onde a onda está batendo, a gente não consegue passar por ali. A gente tem que passar por cima, por cima da pedra, seguindo esse capimzinho ali. E aí, onde a gente tem que passar é muito estreito e fica perigoso. Então, quando o mar estiver alto, se você quiser vir aqui no Morro do Careca, não venha por essa trilha. Aí, vai lá pela Estrada da Rainha, que lá você consegue andar tranquilo e não passa pelo mar. Aqui, olha, gente. Tem que passar por cima dessas pedras, olha. É muito, muito, muito perigoso, realmente. Então, só vem fazer essa trilha quando o mar estiver baixo. É relativamente tranquilo para fazer a trilha. Vem pessoas com cachorro, vem famílias com crianças. Só que você tem que fazer com cuidado, andando devagar e fica tudo certo. Vamos dar uma olhadinha na vista da Praia Brava. Olha lá, nosso bairro. Olha lá, nosso bairro. Só estamos começando o passeio, galera. E praia Brava. E praia Brava. E praia Brava. E praia Brava. Sa對, sabes esta trilha. As existed... E pro rosa a como real? Nava. E praia Brava. E praia Brava. T frienda Brava. Beleza Brava. Fazia Brava. Se Ele cuidado. Música 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 Oh, on we'll go Música Finding life along the way Melodies we haven't played No, I don't want no rest Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Subiu nessa pedra aqui para fazermos uma vista panorâmica. Então, gente, saindo daqui, ali vocês estão vendo a Praia Brava. E a Praia Central de Balneário Camboriú. Olha que vista maravilhosa. E vamos seguir o caminho, gente. Tem muito para caminhar ainda. Vamos lá. Ali são os restos daquele flutuante que... Naufragou. Seria uma casa de shows, eu acho. E Naufragou no último ciclone que deu aqui em Santa Catarina. Eles limparam bastante a praia, porque foi uma catástrofe. Mas os empresários conseguiram fazer uma limpeza muito boa da praia. Realmente conseguiram sem a ajuda da prefeitura. que não ajudou em nada. Somente os empresários. E conseguiram fazer um trabalho muito bom. Só que sempre sobra alguma coisa, né? Eita! É, o caminho tem suas dificuldades. Mas nada é impossível, né? Vocês sabem que eu uso uma bengalinha, que eu tenho um problema de mobilidade. Mas... Mesmo assim, é tranquilo. Aqui nós encontramos outra daquelas prainhas em formação. E mais um mirante natural ali naquelas pedras. Vamos lá dar uma olhadinha? Olha quanta coisa bonita pra ver. Num passeio rapidinho. Quantas fotos, quantos vídeos vocês podem fazer. Lá está a Praia Central. E essa outra praia é a Praia do Buraco. O Morro do Careca aí, gente. Daqui a pouco estaremos lá em cima. Com uma vista espetacular. Se você ainda não viu o Morro do Careca lá de cima. continua assistindo. Vale muito a pena. Subir no Morro do Careca até já vale a pena. Pensa aí sentado só assistindo pelo vídeo. Fica mais fácil, né? Mas é um convite pra vocês quando estiverem aqui em Balneário Camboriú. Venham conhecer a Praia Brava. Venham conhecer o Morro do Careca. Porque é um passeio que quem faz não se arrepende. Vamos lá, galera. Vamos continuar o passeio que temos que subir o Morro ainda. Vindo pelas pedras, o caminho é mais difícil. O acesso é mais difícil. Mas como é plano, o condicionamento físico para fazer esse trajeto é menos exigido. Daqui a pouco a gente vai começar a subir o Morro. E vocês vão ver que é estrada de calçamento. Que é estrada asfaltada. Um acesso muito mais fácil. Mas que exige muito mais do condicionamento físico. Afinal de contas, estaremos subindo o Morro. Olha a belezinha que é essa praia, gente. Eu amo esse lugar. Descobri esse lugar quando eu tinha 8 anos. E desde então, sempre que eu posso, eu estou por aqui. Porque você sai daquele agito que é a Praia Brava, que é a Praia Central de Balneário Camboriú, e vem para um lugar desse. Olha, para quem quer relaxar, para quem quer descansar do agito, do barulho, do barulho do trânsito, do barulho de moto. Aqui é perfeito. Deixa eu ver se a minha amiga dos cachorros está ali. Ela tem uma família de cachorros. São todos muito lindos, muito queridos. E aí 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 Acabando o trechinho de trilha, acabando o trechinho de pedra. E aí Logo, logo, começaremos a subir pela estrada. E aí Dá uma olhadinha E aí 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 Então, gente aqui tem uma abateira que é de umas pessoas que moram ali na Praia Brava então não tem erro chegou na abateira é só subir a escada que você vai sair do Morro do Careca vamos lá, não desanima não força aí agora vamos começar a subir o morro aqui era um deck que chegava lá na Praia do Buraco mas aí devido a problemas de manutenção a prefeitura destruiu o deck e nem esse pedacinho pequenininho que a prefeitura consegue manter galera começando a subir o morro pode ser que falte ar mas vamos lá antigamente os carros chegavam até aqui mas agora devido a pandemia eles fecharam tem uma cancela no meio do Morro do Careca e tem uma cancela lá no principal portal de entrada de entrada do Morro do Careca aqui não chega carro nenhum mais a não ser carro oficial e no portal principal pessoas com necessidades especiais são os deficientes os idosos as estancas as pessoas com criança de cola se identifica na portaria e aí pode subir de carro lá em cima tem um estacionamento só que tem um tempo de permanência lá em cima como o estacionamento é pequeno então a pessoa sobe de carro conhece o morro faz umas fotos faz uns vídeos posta no Youtube e depois desce tá então se você quer subir o morro e tá dentro desse grupo com necessidades especiais você pode subir de carro sim logo logo estaremos chegando no primeiro mirante e aí vocês vão começar a entender porque eu insisto se vocês venham conhecer o morro do careca porque é uma atração gratuita e uma vista privilegiada o marro de onde você consegue ver duas cidades e dois locais lindos que são que são a praia central de Balneário Camboriú e a praia brava de Itajaí tem vídeo no canal só que eu vim daí lá pelo deck do Pontal Norte lá de perto da Big Wheel lá de perto da Big Wheel a roda gigante de Balneário Camboriú estamos chegando galera essa dali é a segunda cancela de uma laranja não sei se vocês conseguem ver vamos lá vamos lá dar uma olhadinha o super barco da da cerca olha isso gente ali embaixo é a praia central desculpa ali embaixo é a praia do buraco e lá nos prédios é a praia central e aí em cima da cerca ali o primeiro mirante vamos lá gente continuar subindo o morro não tem descanso não vamos lá essa é a segunda a segunda cancela que eu falei pra vocês aqui tem um estacionamento pra quem quer subir no primeiro mirante lá no primeiro mirante não tem descanso não tem descanso não aqui é a escada de concreto se você vier lá pela praia do buraco você no final da praia do buraco vai encontrar essa escada de concreto e aí da escada de concreto você chega aqui no primeiro mirante vamos lá subiu o primeiro mirante está meio contra o sol agora galera mais uma subidinha já estamos chegando no primeiro mirante bom dia e aqui é o primeiro mirante galera vou mostrar para vocês a vista é espetacular realmente vale a pena o esforço vamos lá olha isso estamos só no primeiro mirante tem mais para subir ainda bora subir gente agora não tem jeito vai ficar contra o sol não vai ter muito o que fazer olha lá a subidinha agora começa a parte mais íngreme da subida aqui tem mais um mirante natural é claro que a gente vai lá ver vamos conhecer olha o espetáculo é realmente muito bonito já subi esse morro mais de 100 vezes mas a vista não enjoa vale muito a pena bom dia bom dia a imagem vai ficar um pouco prejudicada mas é o nosso abençoado sol de inverno estamos aqui estamos aqui com uma frente fria mas aí sai o sol de chinelo, de bermuda de camiseta está tudo certo só que a noite esfria se você vem para cá nessa época do ano não vem pensando que é quente que é calor porque é praia é praia mas é sul do Brasil e é fria então a temperatura aqui de dia fica tranquila mas a noite você sempre vai precisar de um agasalho porque a noite sempre vai esfriar durante o inverno quase chegando gente quase na hora desse peçáculo o velhinho já está quase sem ar vamos embora vamos embora porque ficar em casa é fácil mas aí a vida passa e você não aproveita então vamos sair vamos caminhar nem que seja uma voltinha no quarteirão de casa mas vamos caminhar não fique em casa parado não como da outra vez eu subi pelo lado direito do morro que é a escada principal dessa vez eu vou subir pelo lado esquerdo pra vocês terem uma visão diferente do outro lado do lado do lado direito que fica ficam os estacionamentos vamos lá que chegamos vamos lá gente aqui tem um deckzinho uma escada olha que bonitinho e nós vamos lá para o morro do careca como hoje é sábado férias julho mesmo sendo inverno sempre tem gente aqui em cima do morro e chegamos gente aqui aqui é o topo do morro as pessoas sobem com cachorro sobem com bicicleta sobem com família é muito tranquilo ali é praia brava saímos dali no início do vídeo olha como é alto vendo o morro lá de baixo parece que é baixinho mas pra subir aqui de cima é bem alto e a vista é um espetáculo vamos lá e agora Balneário Camboriú praia central e a praia do buraco passeio de graça gente vale muito a pena conhecer vem curta lembra que se você não quiser fazer o trajeto todo a pé você pode vir de carro até a entrada principal e de lá você vem a pé no caso de quem tem necessidades especiais você pode subir com um carro até aqui em cima do morro é só você se identificar na portaria principal valeu galera muito obrigado pela companhia espero que vocês tenham curtido o passeio e venham aqui conhecer venham conhecer Balneário Camboriú venham conhecer a praia brava venham conhecer o morro do careca porque é realmente muito lindo e aí e aí e aí e aí e aí